E aí, galera, beleza? Quem tá falando é o Fatif, sejam muito bem-vindos. Gente, sabe o que eu percebi, Marcos? O Drizzy falou que ia entrar e não entrou, né? Filha da puta. O Drizzy não entrou, ele não apareceu. Vai de... Gester Stock. Não, não, Gester Stock não. É o outro, é o outro. Massacro. Massacro, Massacro Stock. É, boa. Boa, garoto. Já começamos bem, pessoal. Mais um vídeo com o Marcos Zero. E é o seguinte, no último vídeo eu pedi pro pessoal fazer perguntas no meu Twitter, eles mandaram, eu não consegui responder todas, certo? Então, eu ia responder mais. O Marcos falou, Patif, eu acho que você deveria ser muito romântico e responder o resto das perguntas. Demorou, então, simbora. Vamos responder. É realmente muito romântico. O Marcos é muito lindo. Se você acha o Marcos lindo, dá o like agora. Agora. Eu acho o Marcos lindo, eu vou dar o like nesse vídeo. E quem não der o like nesse vídeo do vídeo da minha mãe, eu vou ficar muito triste. É isso aí. Não, só olhar a verdade, só, mas tem que mandar pra ela falar, mãe, dê like nesse vídeo. Não, ela tem que dar o like no vídeo agora, né? Vamos dar o vídeo pra ela só pra ela dar like, mãe. Cara, eu gosto de corrida agora que não é carro super. A gente tá tão acostumado a jogar só com carro super. E quando a gente é alguma corrida que não é super, tipo, eu acho muito foda. Caralho, que foda esse carro. Inicia. Nossa, eu já tô em primeiro já. Puta que problema, eu preciso ler as perguntas, mas a comida tá muito boa. Patif, eu quero perguntas. Tá, perguntas. Quando você vai começar a mitar no GTA V? Marcos, quando você vai começar a mitar no GTA V? Não, ele tá perguntando pra você, eu mito já. Eu também já mito. Como assim? Palmito, você palmita? Eu adoro palmito. Adoro. Hashtag adoro palmito. Hashtag patif palmitão. Palmito, mano, palmito é muito bom. Ah, vai tomar no cu. Eu odeio quando tem vácuo. Que isso? Nossa, o Drizzy entrou, sério? Ah, vai no fluxo. Ah, eu sou o Drizzy de São Paulo. Que que ela quer? Eles dão um partilho dos vídeos de maneiras. Não, o Drizzy, ele entra no meio do vídeo. Ô, Drizzy, tem uma pergunta pra você aqui. Eu posso fazer uma coisa? Eu gosto muito de você. Eu também, adoro muito o Drizzy. Quando ele não tá jogando. Eu gosto muito de vocês dois, é verdade. E o que que vocês querem? E quando ele tá jogando? E quando ele tá jogando? Eu quero um beijo. Eu quero um abraço. Eu quero um abraço. O Drizzy não tá jogando com a gente porque ele tá morando no sul e tá sem internet. Prefiro não ter água do que não ter internet, né? Enfim. Eu prefiro também. Nossa, eu saio. Foi um dia aí. Acabou uma foca, acabou. Foi um dia de sofrimento, mas eu... Ah, já voltou? Voltou sua internet ao talo? Voltou. Aí sim. E algumas notícias aqui no canal do Patife nesse vídeo. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta. Em primeira mão aí no canal do Patife. Vamos deixar o likezinho pra comemorar. No céu tempão. Vou soltar 12 vídeos. No céu tempão, o Drizzy. Oi? No céu tempão. No céu tempão, o Drizzy. E morreu. Qual o melhor? Chico Bioca ou Jailson Mendes? Pozo. Pozo Nutrens. Eu tô com sua mãe. Caralho, de quatro. Por que o Drizzy é tão sujo? Só vai pra você, Drizzy. Porque não dá uma banho, né? Não tem água no Brasil, né? Não, eu tenho água aqui. Vamos parar aí, que eu não tô em São Paulo. Não é esse motivo, não. É verdade. Se o cara tem água, então é uma boa pergunta. Se você tem água, por que você é tão sujo? É a mente. É interna. Eita, é interna? Sujeira interna? Sujeirinha mental. O que você acha do PT? Cara, eu odeio quando eu bebo muito e dou PT. Assim, é uma merda. É, eu achei bem difícil o jogo mesmo. Mas PT não é por isso que eu. É bem, bem, bem de terror mesmo. Ah, esse é aquele jogo nosso? Eu tô confuso. O quê? É por isso que eu, PT. Por isso que eu também era um jogo bem difícil, né? Não, é aquele de terror lá que tem que... Não, o PT... É, o PT... É o do terror, né? Tem o PT lá, o Playable Teaser. Enfim, todo PT tem um motivo pra ser ruim. O da bebida é uma bosta, o do jogo é terrível. O do jogo é o Mikago. O do Pirate não tem ou você demora horas pra jogar, enfim. É isso aí. Esse que a gente acha do PT. Ele é melhor. Prefere Xbox One ou Playstation 4? PC Master Race. Ih, complicado. Responde aí, Matinho. PC Master Race. PC. Prefiro PC. Sério? Você prefere PC? É o PlayStation 4, perdemos aí. PC. Ó, esse mano aqui, ó. Vai ser o The Order 1886. Vai ser o melhor jogo do ano. E esse aí, galera, tá aí. Eu quero também, eu quero muito, mas eu acho que vai ser meio merda como são todos os jogos. Talvez seja meio merda, mas talvez seja o melhor jogo do ano. Eu tô com a esperança de que seja... Eu joguei, né? Eu joguei, tipo, lá na... Vocês jogaram também na BGS? Joguei. É incrível. Achei bem merda. Achei incrível. Os gráficos tão bem gráficamente. O visual é bem bonito, mas o gameplay não tinha nada demais. Então, eu gostei porque eu achei bem... Bem... Bem Gears of War, assim. Gears of War, 1886. Vai ter multiplayer? Tinha que ter um multiplayer legal. Não vai ter nada de... Nem co-op, nem multiplayer legal. Só assim. Ah, que merda. Caralho, sério? Os caras vão comprar 200 reais nessa bosta? Caralho, mano. O negócio tem 12 horas. É tipo Lez of War, como assim? Não, Lez of War tem um multiplayer irado. Irado. É, eu tô ligado, mas... Tá bom. Vamos comprar 200 reais mil, você vai comprar essa pôr porque vai ser maneiro. Vai. Ah, eu vou comprar. Toda a sua pergunta. Tá. Não discute o The Order. Ah, Patife, o vídeo não. Isso aqui não é pergunta, cara. Caralho, olha isso, moleque. O Marques chegou em primeiro. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É, por isso que eu daria ele pedir a pergunta. É verdade. Eu cheguei em segundo. Muito sujo. Mas tá certo, tem que ser sujo mesmo, aprendeu com a gente. E a última pergunta pra fechar, eu esqueci de falar o nome da galera. Essa é do Leonardo Oliveira. Ele perguntou, como consigo a Bigos? Eu não sei, eu não tenho mais a Bigos. Vocês têm a Bigos? Eu não tenho a Bigos, eu tenho umbigo. Nossa, que bosta. Meu Deus. E é com essa resposta... Eu até ia embora, não. É com essa resposta genial do Marques que eu vou finalizar esse vídeo. Você paga... E é assim que a gente vai terminando esse vídeo com o umbigo do Marques. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Patefo. Até a próxima. E, aliás, se você quiser fazer pergunta, me segue lá no Twitter, hein. Um beijo. Exatamente. Até a próxima. E valeu.